O deslocamento dos atendimentos para pacientes com suspeita e sintomas da Covid-19 foi aprovado através do requerimento 011-2020, localizado no bairro Paulo Falcão. O centro de acompanhamento e triagem para pacientes com coronavírus servirá como núcleo de controle para aqueles que estiverem com suspeita de infecção pelo vírus. Nós montamos esse centro de acompanhamento e triagem para atender os pacientes com sintomas gripais de fase leve, fase inicial. Todo mundo que tiver algum sintoma, que ache que é suspeito de coronavírus, que é tosse seca, febre, diarreia, dor de cabeça, pode se dirigir aqui ao UBS Tunico Figueiredo, onde a gente montou o centro. Aqui ele vai ser acolhido por duas recepcionistas treinadas. Depois ele vai passar pela classificação de risco, onde nós temos duas enfermeiras que vão ordenar o atendimento médico de acordo com a prioridade do paciente, a necessidade que ele estiver, os sintomas dele. Aí o médico vai atender, fazer a consulta, faz a prescrição, solicita os exames, o teste e encaminha para a farmácia, onde vai ser dispensado o kit de medicação. No centro de triagem, todas as regras de distanciamento são obedecidas, com tótem de álcool gel e faixas indicativas. Na recepção, pelo menos duas colaboradoras que fazem o cadastro e encaminham os pacientes até os médicos, que realizam a triagem de acordo com o grau de gravidade dos sintomas. Nós temos também aqui um posto de enfermagem, onde tem um técnico que vai fazer uma medicação, caso o médico prescreva uma medicação injetável, para uma melhora mais rápida, ele vai poder fazer essa medicação aqui também. O novo centro de triagem e acompanhamento para pacientes da Covid-19 irá funcionar num horário diferenciado, das 7 da manhã até as 19 horas. Os pacientes que forem diagnosticados com a doença podem simplesmente passar pela farmácia depois de ser atendido e já sai com o kit, diretamente para fazer o tratamento na sua casa. Os kits incluem vermectina, zinco, azitromicina, cloroquina e vitamina C, seguindo um protocolo já adotado pelo Ministério da Saúde, que vem curando bastante pacientes. Esse protocolo que nós estamos utilizando no município, ele tem sido extremamente benéfico. Haja vista a quantidade de casos que nós temos no município e a quantidade de pacientes que estão internados. Uma vez que ele chega aqui, que ele é diagnosticado com Covid, a médica faz a solicitação da entrega dos kits. Esses kits, dependendo da situação do paciente, ele toma a medicação em casa, evitando o contato dentro do hospital com outros pacientes que estejam doentes. E a gente sabe que o hospital, às vezes, é aquele canto que você entra com uma doença e sai curado, assim como você pode entrar com uma doença e sair com duas, três. Então, a ideia maior desse centro do Covid aqui é justamente isso, é fazer o acompanhamento especificamente dos pacientes que estão com Covid, entregar a medicação e fazer o acompanhamento deles. E nas situações em que a gente não consiga ter o controle aqui dentro do centro, eles são encaminhados para o hospital materno. Aqui, são cerca de 15 profissionais de saúde que estarão atendendo diariamente, dando mais agilidade e precisão aos diagnósticos, além de centralizar as ações de combate à Covid-19. Após realização dos testes, os pacientes recebem o resultado em menos de 24 horas. As pessoas que recebem medicação, que fazem o teste, elas são acompanhadas por uma equipe de acompanhamento, que são os enfermeiros da atenção básica. Eles ficam ligando todos os dias para essas pessoas, para saber como estão os seus sintomas, se melhoraram. Caso eles identifiquem que a pessoa teve alguma piora, ela vai automaticamente encaminhar a pessoa para ir direto ao hospital. Lembrando que para cá é para os sintomas leves. As pessoas que tiverem falta de ar, cansaço, já é para ir para o hospital, que lá tem uma outra equipe pronta para atender. Obrigado. Obrigado.